E olha esse lance, ele chutou, e muralha! MURALHA! Eu não sei se eu vou sacanear tanto esse lance, porque, querendo ou não, foi um lance meio rápido. Mas esse goleiro deu uma frangueada aqui. Porque se a gente põe... A gente põe na visão dele. Olha só. Ele só tinha uma missão. Ele tava em cima da bola, mas aí ele MURALHA! E tomou esse gol. Esse aqui é um momento épico. MURALHA! Tipo, ele deu sorte a trave, legal que ele deu esse pulo escroto, todo atrasado, depois de tomar um chapéu do caraca. Tipo, ele ó, a bola já cobriu ele, não vou pular pra não parecer feio. Só que foi muito feio. Só que foi muito feio. Se não fosse na trave, ia ser um puta golaço. Aí ele cai e tipo, esse pulo atrapalhou ele. Ainda bem que o jogador tava aqui em cima e tirou a bola. LOL. Todo mundo sabe que o MURALHA só fica em um canto e aí ele se atrasou. Não, sério. Tipo, olha onde o cara tá cobrando a porra da falta. Daqui. Aí, onde é que o goleiro vai ficar? Num canto só. Ele vai fazer o que quando o cara chutar? Ele vai voar? Não. Porra. Por que, cara? Sem sacanagem. Por que que... Olha só. A minha zaga... Deixa eu ver se eu... Já é baixa. Olha só. É claro que ele ia tentar meter aqui porque ele não ficou no meio. MURALHA! Porra. Caraca, esse goleiro aqui, Muralha, ele tá sendo salvo de todas as freaking maneiras. Caraca, esse aqui... Olha! Caraca, pior que eu não sei dizer se sou eu que tô sofrendo isso tudo ou se é a máquina, se é meu pai. Olha só. Ele saiu, protegeu a cara pra correr da bola. Ele não ia pegar esse lance de forma nenhuma, mas a trave salvou. Caraca, eu vou botar até na visão dele. O que que o Muralha estava... Merda. Por que que não vem meu goleiro? Ué, por que que não tá... Eu vi todo mundo do meu time, mas não do outro time. Ah, eu posso tirar isso aqui. Enfim. Muralha. Você falhou. Tá, gente, eu descobri que eu sou esse goleiro que tá sofrendo. E aí... Muralha pra mim, né? Ó, o cara... Foi... Esse lance aqui foi todo errado. O cara saiu sozinho, tudo bem que a minha zaga fez uma cagada só. Muralha. Aí lá vai Muralha. Aí o Muralha deixou o gol aberto. Muralha! Até que pariu. O cara buscou lá embaixo, cara. Aí, tipo... É legal que ele se joga depois. Tipo, a bola já passou. Era pra ser jogado aqui. Ó, o cara tá vindo no pique. A bola tá saindo. Muralha. Sempre Muralha. O que dizer deste Muralha? O cara nem se mexe, WTF! Ó, vem o cruzamento, ele tá lá igual um Siri. Aí, o time dá uma enrolada e ele continua igual um Siri. Lom. Não, esse é o pior Muralha. Olha isso, cara. Desviando o jogador, ele... Oi! Oi! Cara, como assim? Como assim? Olha lá, desviando o jogador, ele... Oi! Onde eu estou? Que universo é esse? Cara, só porque desviou, ó. O cara vai chutar. Aí bate de alguma forma no cara. Tipo, ó. Ele olha pra bola. Essa é a parte mais legal, tipo... Que isso? Não! Foi. E nem foi tão rápido. Muralha! Quem disse que o Muralha não sabe driblar? Ó! Caraca! Ainda dá uma voadora no cara. Caraca! Altos dribles. Muralha! Ó! Altos dribles! Aí viu que fez merda, mata o jogador, faz um pênalti ali. Muralha! Muralha! Esse lance é meio estranho, eu não sei se eu vou botar pro Muralha. Tipo, ele chutou. Eu defendi meio porcamente. Não! Acho que de qualquer jeito eu ia tomar um gol. Esse gol aí foi a máquina que fez. Ele abriu espaço, chutou... Aí Muralha! Aí o meu jogador veio... É impossível... É impossível... Impossível! Tinha como tirar aí o meu jogador veio... Caraca! É que o Muralha... É um muro, né cara? E... Aí ele... Encaça a porra! Isso daí, né? Momento... Vergonha, Muralha... Pedalou... Pior que ele cai, cara! Ele cai quase certo! Muralha! Tipo, um milhão de jogador meu atrás do cara. Foi eu que tomei esse gol. Se eu soubesse eu já tinha chegado no carrinho já. É que fica trocando a seleção, cara. Ele pedalou ali. Foi um gol bonito. Muralha representando. Milagre do Muralha! Não! Esse lance todo é muito bizarro! Olha só a cabeçada! Aí Muralha! Muralha já fez o impossível! Pelo menos parou a bola! Aí morreu! Bate na trave! Aí Muralha de novo! Não, vocês reparem que aqui ele foi crucial, cara! Ele foi crucial! Embora toda cagada tenha começado por causa dele! Vamos voltar! Aí o cara vem! Dá a cabeçada! E põe embaixo das pernas! Ele joga pra trás! Aí meu jogador vem no desespero! Acerto! Certa trave! Mas aí o Muralha! Já vem na voadora! Na verdade a voadora dele ia fazer um gol contra! Esse meu jogador não bate aqui! Caraca! E salvamos o dia! Isso daqui foi erro da saga, né cara! Foi dar uma brincada! E aí o Muralha! Saiu certo pra fazer! O que que ele fez? Ele matou o jogador, né? Só pode! Essa bosta deve ter sido eu que fiz isso! Sei lá! Cara! Ele saiu muito! Não tinha muito o que ele fazer! Não vou também jogar tanta culpa no Muralha, né? Mas aí! Ele marcou o cara! E tomou o gol! Muralha é um goleiro que só escolhe um canto! E... Só! Tipo! Eu não sei porque que ele ficou parado! Eu tô perdendo esse jogo pro Japão! WTF! Tipo! Porra! Pelo menos! Não sei! E bom! Ele tá ali no meio! Aí tu tá vendo que o cara vai chutar! Ele nem se esticou! Tipo! Muralha! Eu perdi esse jogo! Eu tô com o México! Mas olha esse chute! Muralha! Pera aí! Deixa eu ver se ele tirou! Mas acho que ele não tirou não! Tirou nada! Tadinho do Muralha! Mas também! Se fosse também! Teve até uma convulsão ali com a trava! Tadinho! Cara! Esse lance todo é meio idiota! Vai ter um cruzamento aqui! E aí o... O meu jogador! Tipo! Vocês tão vendo que ele tá dando uma cabeçada pra frente, né? Mas de algum modo vai... Vai pra trás! Ele tá dando uma cabeçada pra frente! De algum modo vai pra trás! E tipo! Muralha não tava preparado! É que ele não canta dele! Nesse jogo ele tava no outro canto! Aí ele... Aí ele... O legal é que ele vem acompanhando a bola! O cruzamento bateu! Aí ele põe! Esse cara vai tirar daí! Aí... O Muralha! Isso não pode ser! O Muralha ficou num momento de reflexão aqui! Vou ou não vou? Vou ou não vou? Não! Não vou mais! Aí quando a bola passa... Não sei porque que ele faz isso! Aí ele decide! Boa o Muralha! Muralha! Agora ele defendeu e meu time que se enrolou! Sacanagem! Muralha! Esse jogo eu perdi de lavada! Não! Resposta não! Vai lá Carlos! Olha isso! Olha isso! Um monte de gente! O cara faz um... Não! Volta aí! O cara faz um Matrix pra não acertar a bosta da bola! E o Muralha que na cara do Muralha ele tá olhando! Tá acompanhando isso! E ele continua inerte! Tipo... Muralha! Esse não é o canto... Não! E pior que era o canto dele! Muralha! Tipo... Oi! Oi! Eu tô nesse jogo! Caraca! Muralha! E esse aqui né! Esse aqui não tinha nem como! Eu acho que fui eu que fiz esse gol cagado! Tipo... Deixa eu tentar... Cara! Eu fui muito cagado! Ainda chegou meio que pegando a cabeça dele mas bugou e contou! Tadinho! Muralha dessa vez não teve nem chance mesmo! Olha o cruzamento! Você nunca vai ver se eu chegar no Muralha! Muralha faz mais uma! Das suas peripécias! Esse gol aí foi meu! Vamos ver como o Muralha salvou essa jogada! Cruzamento! Ó! Foda! O que que tá em cima dele? Muralha! Ele ficou em dúvida se era pra ter ido no canto oposto e aí... Tomei esse gol! Essa jogada aqui bugou o Muralha! Acho que fui eu que tomei esse gol! Não sei! Eu tava perdendo esse jogo! Bugou! Bugou! Tadinho do Muralha! Tadinho do Muralha! Ele chutou e ele já não foi pra nenhum canto! Tadinho do Muralha! Mas aí o cara voltou e ele foi até no canto certo! Aí não dava... Mas essa parte aqui é legal, tipo, o cara dá um toque, ele nem pulou, teve uma outra vez que o muralha até tentou, ele olha, nem olha mais, bateu na trave, ele já perdeu a bola, então o cara vem e tenta tirar a bola com a cabeça, bizarro. Tá, essa aqui é uma muralha mestra lá, MURALHA! Minha zaga, sou eu que tô tomando esse gol, isso é a máquina, me lembrando. Muralha aqui foi genial, primeiro o meu jogador dá um mole, vamos voltar essa jogada aí. Não, caraca, eu quero tirar o foco, aqui, o cara, o meu jogador pega a bola, aí rouba o outro, pega a bola e toma também, e o muralha, tipo, Muralha não tava contando com isso. Essa jogada vale, porque meu muralha, ele em nenhum momento, ele reagiu a nada, a nada, tipo, vai com calma aí, jovem. Inglaterra chegou com tudo, eu tava com o Brasil, mas ele não reagiu, não react, ó. Tudo bem que não tinha muito o que ele fazer, mas olha só, ele ficou sambando, tipo, eu não sei se ele tentou prever o chute, mas é que ele ia tomar de qualquer jeito. Eu ainda tentei salvar com os meus zagueiros, porque eu já percebi que o muralha tava, não tava bem nesse dia. E, tipo, ainda dava pra ele salvar, se ele fosse. Porra, aí misturou muralha com o Júlio César, ferrou, 7x1. Essa daqui foi mito muralha, eu perdi, Japão e Austrália. Eu fui recuar, e olha só o que o muralha faz, acho que ele não entendeu o que era um recuo. Sério, isso nunca aconteceu, eu sempre faço isso, eu recuo e dou um chutão. O que que aconteceu com o muralha? Vamos tentar ver do ângulo dele, né. É que não vai mais pra trás. Vamos tentar... Não, é que essa jogada foi... Bosta. Foi muito mitológica. O que que aconteceu com o muralha, ó. Ele tá vendo toda a situação ali da merda. Meu jogador recua a bola, aí ele olha... Oh! Muralha. Pra fechar a noite, Brasil e Argentina. Epic e muralha. Caraca, salvou na trave! Mas aquele cantinho ali já era dele, cara. Quando batem no canto dele, não dá. Isso aí foi Epic e muralha. Ah, porra, cadê a minha câmera? Ó, Epic e muralha. Caraca! Se eu não me engano, eu era do Brasil, cara. Geralmente, eu jogo de Brasil. Não sei. Mas Epic e muralha é o único que vai salvar ele. Reparem na defesaça do muralha. Essa jogada, a gente tem que ver devagar. Olha só. Primeiro jogou a cabeçada. Acho que fui eu, é. Acho que eu tava com o Inter. Aí o zagueiro tirou, o muralha ficou ali. Eu tô no meu canto, tô preparado. Aí, tipo, eu cheguei quebrando aqui já. Só que aí, eu quebrei, né? O lado certo, né? Aí chegou outro jogador dele também. Deu um bugzinho. Aí eu dominei. Aí, muralha! O muralha saiu certo pra fazer... Não sei o que, mas ele saiu. Nas outras vezes, né? Ele demora a sair. É que ele saiu com tudo. Passou da bola. Aí o zagueiro veio e fez... Cara, esse zagueiro também fez um trabalho de corna aqui. Essa bola é maneira. E faz o cruzamento. E o zagueiro dá mole. E muralha! Que lindo lance! Cara, por que que esses muralhas existem? Olha isso, cara. Tá, esse zagueiro aqui se mata. Ele vai dar uma cabeçada com o joelho. E aí, cara... Aqui, ele focou no... Não, pior que tava no cantinho dele. Aqui não tem nem desculpa. Por que que o muralha fez isso? Ele já tava agachado. Era só defender a bola de bunda. Sentava, sei lá. Aí ele se levantou. Ele resolveu ficar em pé. E... E... Sei lá. Cara, isso aqui não explicava. Muralha! Vocês sabem que quando o muralha tá no gol, ele fica gigante. Que isso? Muralha! Ah, mas aí não valeu, pô. Duas vezes a muralha quebra. Pô. O pior que o meu zagueiro que deu esse muralha. Olha só isso, cara. Primeira vez... Primeira vez... Muralha! Aí... Esse energúmeno... Bugou tudo. Aí já foi demais. Aí pegou no calcanhar de Aquiles do muralha. Mas é aí, ó. Primeira foi igual... Pelo menos... Semi representou, né? Eu queria que ele defendesse duas vezes e já era demais. Eu tá... Eu tô perdendo esse jogo. Cara, essa jogada aí foi bonita demais. Aí o muralha falou, não, vou deixar passar, porque... Vou deixar passar, porque foi legal. Sei tiro. Jogador BR. Essa jogada foi bonita demais, cara. O muralha falou, não, vou deixar, porque, pô... Foi bonita mesmo, cara. A muralha, ó. A máquina... Mudou um cruzamento aqui, que... Até hoje eu tô... Procurando a boca. E aí chegou, ó. Um tiro ao muralha. Não, vou deixar passar. Sai de sacanagem, ó. Aí eu vou ver que ele é baia. Levanta o braço pra passar. Quando batem no canto do muralha, só dá ele. MURALHA! Caraca, viu? Agora... Pô, aí. Representou. Foi no reflexo do gato. Ó. MURALHA! Caraca, eu fiquei... Ele até... Ele até deu uma enganada. Ele tava no outro canto, mas o canto dele era o outro. Ele pegou o adversário ali. Quase que ele spalma pra dentro do gol, mas aí... Não dá pra saber se teve um gol depois disso ou não. Eu também não me lembro. Mas por enquanto, o muralha tá bem na foto. Não foi tão culpa do muralha. Eu tava ganhando essa partida. Esse gol foi meu. Mas... É, ele podia ter sido um pouquinho melhor. Aqui o muralha tá no time adversário, pra minha sorte. Ele já veio querendo me catar. Mas eu catei ele primeiro. Tadinho do muralha. O muralha veio que veio. E como? Na intenção... Eu já... Eu falei, vou dar um toquinho. Ainda tentei dar um corte. Achei que não ia dar tempo, mas deu. Eu já tava vendo que ele... Ele ia sair. Eu falei, vou dar um toquinho. Eu dei um corte aqui pra tirar do zagueiro. Eu vou tomar o muralha. Eu tava inspirado nesse... Nesse time aí, dessa... Nesse dia dessa jogada. Cara, olha isso. Tadinho do muralha. O muralha, ele vai chutar pra qual canto? Ainda pulou meio atrasado. Dominei. Ó o muralha, caraca! Pô, foi um bolão, cara. Ah. O muralha, ele vai chutar pra cá. Mas aí não deu. Ele agora eu pulo. Já foi. O outro também não deu. O jogo tá empatado. Eu não sei se esse gol foi meu ou da máquina. Mas acho que foi meu. Cara, esse gol foi todo estilo. Tipo, o meu jogador levando igual um trem. Ou foi da máquina. Provavelmente deve ter sido da máquina. Eu não sei. Não lembro. Aí, mas foi top. Caraca, o muralha até que conseguiu fazer a defesa. Mas aí chegou a voadora do outro. Foi muito legal esse lance. Tipo, engraçado que tá todo mundo atrás. Caraca, todo mundo, cara. Deve ter sido a máquina que fez esse gol, cara. Não é possível. Pra ficar dois assim, fileirado. A máquina geralmente não fica assim. Ó, o muralha chegou. Chegou bem. Defendeu bem. Mas aí veio outro. Aqui já era pra ter entrada de carrinho. Que voadora, velho. Que voadora. Que golaço. Epic muralha. Não vou falar nem nada. Foi a máquina que fez isso. Cara, epic muralha. Eu acho. Que tipo... Não, pior que... Não foi nem meu carrinho que atrapalhou a bola. Foi ele mesmo. Tipo, ele deu um totózinho. No desespero, né. Que o meu jogador tava vendo em cima. Eu já fiz até um gol roubando bola de goleiro assim, de recuo. E aí o meu outro jogador tava na ponta. Falei, vou chutar daqui mesmo. Nem mirei nem nada. Carreguei um pouquinho o chute, mais ou menos. Aí o muralha ainda foi. Esse é o meu canto. Ahn. Aí o outro jogador também, cara. Aí, que gol engraçado. Tadinho a cara do muralha. Deixa eu ver se dá pra... Não, não dá. É isso aí, gente. Essa jogada aqui é que chute foi esse. Nem foi tanto culpa do coisa. Do... Do muralha. Mais um bug mesmo. Cara, essa bola... Ela deu um efeito bizonho. A gente vai ver no replay. Que essa é a parte mais interessante. Ó, eu peguei ela. Voltei. Eu não... Não, não lembro quem eu era agora. Aí ele chutou. Ela bateu no meu pé. Só que nisso que ela bateu no meu pé... Não sei como... Aqui, viu? Ele esbarrou. Deu um toque. Ela bateu no meu pé. Ela foi pra cima. Só que ela pegou uma tangente aqui da mão dele. Da mão dele. E acabou indo pra frente. Aí o muralha saiu. Mas aí o muralha... Já saiu despreparado. Tá bom. Isso aqui é também pra mostrar que o muralha também tem qualidade. Eu sou o México. De verde. E a máquina dos Estados Unidos. Essa cabeçada aqui que saiu totalmente horrível. Aí teve uma trombada aqui. Mas... O jogador da máquina ainda conseguiu chutar depois de girar. Ele fez o impossível. E o muralha! Caraca, o muralha foi no canto certo. A bola tinha tudo pra ir no outro canto. Mas ele não saia do canto dele. Ele fez certo. Foi na primeira vez. Foi no canto certo pra fazer a defesa. E quase que o meu time se enrola todo. Ele ainda fez uma semi-defesa aqui, ó. O zagueiro bateu na bola. Bateu na canela dele. Parou a bola. E todo mundo se enrolou. E salvou a partida. Mentira. Eu acho que eu perdi essa partida. Cara... Olha isso. Como é que esse goleiro vai defender o chute? Ele entra pra dentro do gol. Isso é inacreditável. Ainda bem. Ainda bem que bate na trave, cara. O cara entra. Eu vou tentar entender o que aconteceu. O que ele viu. Olha, ele tá vendo o cara vindo chutar. A bola tá vindo. Ele ia defender dentro do gol. O cara eu não sei. Nossa.